1ª, 2ª e 3ª cartas de João A 1ª carta de João é, na verdade, anônima, mas a 2ª e a 3ª foram escritas por alguém denominado o presbítero. Agora, a linguagem e o estilo de todas as três obras são idênticos uns aos outros e se assemelham ao Evangelho de João. Sendo assim, a maioria das pessoas imaginam que todas as três foram escritas pelo discípulo amado por Jesus, que poderia ter sido João o filho de Zebedeu, poderia ter sido um dos 12 apóstolos ou poderia ter sido outro João entre os primeiros apóstolos de Jesus, conhecido como João o presbítero. Seja qual tenha sido o João, ele está em idade avançada e supervisiona uma rede de comunidades de igrejas nos lares que possivelmente se encontram ao redor da antiga cidade de Éfeso. A partir das pistas contidas no Evangelho e nessas cartas, parece que essas comunidades eram constituídas principalmente por judeus seguidores de Jesus e que, recentemente, eles tinham passado por uma crise o que motivou João a escrever essas cartas. Ele menciona que o grupo de pessoas tinha se separado dessas igrejas. Essas pessoas já não reconheciam Jesus como Messias de Israel ou como o Filho de Deus e eles estavam instigando hostilidade entre aqueles que permaneceram fiéis às igrejas. Na verdade, esse conflito é abordado na segunda e na terceira carta de João. A segunda carta de João é um aviso para uma igreja no lar específica. Há um grupo de pessoas que negam Jesus. João os chama de enganadores. E eles provavelmente irão procurar validação e apoio nessa comunidade da igreja e João diz que eles não devem oferecer. A terceira carta de João é, na verdade, escrita a um membro de uma dessas igrejas em casas, um homem chamado Gaio. E o presbítero pede a Gaio que acolha os missionários legítimos que chegarão em breve. Ele precisa dizer-lhes isso porque o líder daquela comunidade, Diótrefes, estava agindo como um idiota e rejeitando qualquer pessoa que estivesse se associando a João, o presbítero. E então, essas cartas nos dão uma perspectiva da tensão e do conflito que João enfrentou nessas igrejas. E a primeira carta de João foi escrita como uma resposta a tudo isso, como uma forma de controle de danos. O presbítero garante àqueles que ainda acreditam em Jesus que Deus está com eles, já que são fiéis à verdade. Então, tudo isso nos ajuda a entender a singularidade da primeira carta de João que, na verdade, não é uma carta realmente. Lê-se mais como um sermão poético enviado a essas igrejas. João diz que não está passando novas informações. Na verdade, quase todas as ideias e palavras-chave na primeira carta vêm dos ensinos de Jesus no Evangelho de João. Sendo assim, o objetivo de João é relembrar e convencer esses cristãos a permanecerem fiéis àquilo que eles dizem já acreditarem. A qualidade poética do sermão de João é muito legal. Ele não desenvolve suas ideias de uma maneira linear ou lógica. Em vez disso, ele usa uma técnica muito conhecida da antiga retórica chamada amplificação. João tem apenas algumas ideias essenciais sobre a vida, o amor e a verdade que ele deseja transmitir. E ele vai enfatizar essas ideias repetidamente, apresentando em cada momento um ângulo ou foco diferente. Ele usa muitas hipérboles. Ele usa contrastes bem evidentes como imagens simples sobre luz e trevas, amor e ódio, bem e mal. Mas não se engane com a simplicidade da primeira carta de João. Esse trabalho é muito profundo. A primeira carta de João conta com uma introdução e uma conclusão claras. E os ciclos que fluem do sermão entre a introdução e a conclusão não seguem qualquer tipo de esquema literário rígido. Parece haver duas grandes sessões, cada uma marcada pela frase introdutória. Esta é a mensagem. E então, cada uma é seguida por uma repetição de imagens sobre como Deus, em primeiro lugar, é luz e, em seguida, sobre como Deus é amor. E todas as ideias nessas duas partes fluem e voltam para essas duas ideias centrais. Sendo assim, a introdução é muito semelhante ao prólogo do Evangelho de João, a reflexos do capítulo 1 de Gênesis e do capítulo 8 de Provérbios. João fala sobre a palavra da vida que estava com Deus no início. Para João, a palavra Deus se refere ao Pai e ao Filho que vieram trazer vida ao mundo. E aqueles que viram, ouviram e tocaram o Filho são chamados de nós. João se refere a ele próprio e aos apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus. E agora nós temos uma mensagem para vocês, a próxima geração de seguidores de Jesus. Então, quando os apóstolos compartilharam a palavra da vida com outras pessoas, essas pessoas também foram trazidas para a comunhão com o Pai e o Filho através dos apóstolos. A palavra comunhão aqui vem do grego, koinonia, e significa uma participação ou partilha. Quando as pessoas ouviram a mensagem de Jesus através dos apóstolos, aquela mensagem trouxe-os para um relacionamento real com Jesus e uma participação verdadeira na vida e no amor de Deus. E em seguida, isso flui direto para a primeira sessão principal. Essa é a mensagem. Deus é luz. E esta é a mensagem dos apóstolos, que o Deus revelado em Jesus é luz. Sendo assim, se as pessoas desejarem participar na vida do próprio Deus por meio de Jesus, elas precisam continuar caminhando na luz. É uma imagem formidável, mas o que significa? Para João, significa manter os mandamentos de Jesus. E isso é difícil. Então, quando você falhar, a morte expiatória de Jesus cobrirá os seus pecados. E mais uma vez, você é chamado a se levantar e obedecer os ensinos de Jesus. Mas qual das suas lições? João lembra as igrejas dos velhos e novos mandamentos transmitidos por Jesus aos seus discípulos na última ceia. Que eles amassem uns aos outros como ele os amava. Fazer isso é caminhar na luz. Se a luz de Deus agora brilha por meio de Jesus, então significa que a escuridão do mundo está passando. O que também significa que, neste momento, os filhos de Deus venceram o pecado, o mal e a morte que reina no mundo. E isso levou João a desafiar as igrejas. Não ame o mundo, pois ele também está morrendo. Aqui ele se refere especificamente ao orgulho e à corrupção sexual. Provavelmente, esses são problemas ligados ao conflito que existia nas igrejas. E isso leva João a advertir as igrejas sobre essas pessoas que deixaram as comunidades e que negaram Jesus como Messias. João os chama de anti-Messias e enganadores. Mas ele está confiante de que aqueles que ainda conhecem a verdade sobre Jesus são, na verdade, os verdadeiros filhos de Deus e eles são amados pelo Pai. E eles mostram que são parte da família de Deus quando praticam justiça e amam uns aos outros. Ao contrário dos enganadores, que estão causando raiva e conflitos na província. E isso faz a transição para a segunda sessão principal do sermão. Esta é a mensagem dos apóstolos, que Deus é amor, diz João. E assim os filhos de Deus devem amar uns aos outros e evitar o ódio. Não sejam como Caim do Gênesis capítulo 4, diz João. O seu ódio o levou a assassinar o seu irmão. Mas para os cristãos, o amor é definido pela entrega de vida como um sacrifício pelo bem-estar dos outros. E foi isso que Jesus fez. E quando os filhos de Deus confiam no amor de Deus por eles, isso os muda. E então, João avisa-os mais uma vez a respeito dos enganadores. Dessa vez, ele os chama de falsos profetas. Quando eles negam que Jesus é o Messias, eles afirmam que estão falando em nome de Deus. Mas João diz que eles devem testar os espíritos. Se alguém diz falar em nome de Deus, mas não focam em Jesus como o Filho crucificado de Deus, eles não estão falando em nome de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus centralizam toda a sua vida no Jesus crucificado e ressuscitado. Pois é aí onde vemos revelado o verdadeiro coração de Deus. Nós vemos na cruz que Deus é um ser de amor e entrega absoluta. E esse amor é o que motiva os seguidores de Jesus a amar uns aos outros da mesma forma. E quando as pessoas conhecem esse Deus de amor, isso as afasta do medo e da angústia para sempre. Isso é parte daquilo que João quer dizer quando ele menciona vitória sobre o mundo. Quando você entende que Deus te ama, que Ele é louco por você, apesar das suas mais profundas falhas e defeitos, esse amor se torna algo que fundamenta toda a sua vida. Esse amor é o resultado da confiança em Jesus crucificado. Vem por meio da fé no testemunho de Deus a respeito de Jesus dado pelo Espírito e a fé na mensagem dos apóstolos sobre Jesus. E quando o amor de Deus toma posse de você, a vida eterna se revela. É uma vida permeada pela própria presença, vida e amor de Deus. E isso começa agora e continua pela eternidade. E isso conduz João ao auge da conclusão do seu sermão. Ele diz, Agora, caso você esteja confuso ao ouvir essa frase e esteja pensando, espera, quem é aquele que é verdadeiro? Quem é aquele que nos dá a vida verdadeira? É Jesus ou é Deus? E a resposta de João é, obviamente sim. João não conhece nenhum Deus além de Jesus. E quando ele e os outros apóstolos encontraram Jesus, eles descobriram o Deus que nos ama tão profundamente, que optou por não existir sem seus filhos, apesar de nossas falhas. E esse Deus é tão magnífico, tão inesperado, que as palavras finais de João nos convidam a rejeitar os nossos ídolos. Ou seja, resistir a qualquer tentação de recriar o magnífico Deus à nossa própria imagem. Conhecer Jesus é conhecer o Deus criador da vida e do amor centrado no próximo. Isso, diz João, é o único e verdadeiro Deus. E é disso que se tratam as cartas de João. E é isso que se tratam as está escrito. E é isso. E aí